Eu já posso falar pras minhas coregas que eu sou vegana, né, Cardi? Porque eu não vejo carne nessa casa há um tempão. Para de falar isso, tá maluca? Quer que os vizinhos pensem que nós é pobre? Mas eles já moram aqui há um tempão, então acho que eles nunca perceberam. Fala, tá bom. Sei lá, por favor, eu nunca te pedi nada. Meu canal vai ser um sucesso. Ah, não vai me ajudar? É. Então tá bom, seu palhaço, eu vou te bloquear. Ridícula. Que que foi, Mike? Ninguém quer ser modelo no meu canal. Ninguém vírgura. Não. Porra, Mike. Não. Mike, ó, eu posso ser sua modelo? Papo pra ganda, tu cagou farsa. Podia fazer propaganda de pomara de hemorróida. Tete, que tu acha que eu tenho cara de farmacêutica? Não, de hemorróida. Obrigada. Mas, Brit, você sabe que você tem razão. Porque assim, eu te maquiando pode ser igual aquele quadro, transformação. No caso da Brit, é desobsessão. Deixa eu falar uma coisa agora mudando de assunto, hein. Ó, fui lá no puxadinho da marraia pra tentar pegar uma comida, elas trancaram o armário com cadeadas putas. Não consegui pegar um chocolate lá. Aí tá lá, ó. Cheio de coisa lá e aqui a gente sentiu pra comer. Mãezinha. Oi, filho. Olha o que eu trouxe pra senhorinha. Ai, não, não. Aí, ó. Meu Deus do céu, meu padre. Nome da casa, nome da casa. Gente, Guaraná, sacote. Caramba. Dente condensado. Chão de dentro. Gente, há quanto tempo que eu não vejo isso aqui em casa. É, pois é. Eu quero todo mundo de barriga cheia. Ah, bom, meu K-pop só tem barriga cheia. É verme ou gravidez, né? Olha aqui. Aliás, eu queria pedir... Você não tem uma condição de um dinheiro? Bah, que eu queria comprar um liquidificador novo. Porque o meu quebrou o copo. Mamãe, o que eu não faço pela senhora? Me diz. O que eu não faço? Aqui, ó. Toma aqui pra senhora comprar o copo do liquidificador. E isso aqui pra senhora comprar o ferro de passar roupa que eu sei que a senhora tá precisando. Ô, Glória. Isso é uma benção, né, filho? Não, por Deus do céu, benção. Benção na terra. Olha aqui. É bom porque eu não gostava de passar roupa com panela quente. Tava dando tendinite. É, imagino, imagino. Eu já não conseguia me masturbar. Olha aqui, tá menino muito. Trabalhador, trabalhador. Trabalhador? Eu não sei o que fez a senhora ficar cega desse jeito. O dinheiro. Eu vou descobrir o que o Pablo anda e se meter. Ô, bicha invejosa. É? Cara feia pra mim é fome. Come aqui, filha, pra ver se resolve. É, não resolveu. Vai lavar a louça. Olha aqui, sabe o que mais me chateia? É que eu me desgasto por vocês. Eu pego pesado, mais pesado que o sutiã da Brit. Eu coloquei o nome de vocês de artista. E o único filho que me dá o orgulho, que me tira do desassossego, é o Pablo, meu filho melhor. Era o Pablo. Porque eu, ó... Passei no teste da novela. Eu passei! Eita, eita! Meu Deus! Maicon? Maicon! Maicon! O que que foi? Para! Olha eu! Iiiiih! Ai, gente, meus pais não tão bambiando, tá escurecendo tudo. Ai, é o outro aí. O que foi? Sério, gente... Eu não tô passando bem, sério! Eu tô infeliz! Ai, meu Deus do céu. Maicon, o que é que você tá sentindo? Inversão. Nossa Ai, aplaudo pra você Essa bicha é maravilhosa Maravilhosa Ai, tadinha, não faz isso com ela Essa é uma bicha feiticeira Mãe, me dá parabéns Parabéns Parabéns, minha meninota Sempre trabalhando com a torrinha, mãe Ai, eu queria o tanto ser famosa Aparecer na televisão que nem a Sarah Pra que? Pra televisão sair do ar? Ô Sarah, Sarahinha Tira uma foto com o irmão aqui pra postar no Insta Não posso não Eu não posso ligar a minha imagem à sua imagem Caraca, e depois que virou artista Tá toda metida, tá vendo, mãe? Ah, e esse corretor, você já era toda metida Toda metida O Pablo tá certa, tá, Sarah? Desde o dia que tu foi fazer esse teste pra novela É que tu tá estranho, tu tá estranho até hoje Ah, é? E desde o dia que você nasceu, você tá estranho E tu tá estranho até hoje Fica esse argumento, grafarossa Primeiro o Pablo, depois a Sarah Jane Eu só queria que a senhora sentisse um pouquinho de orgulho de mim Eu também Mas como é que é? Qual é? Um homem com cara de mulher Uma mulher com cara de cão? Olá! Olha aqui, eu vou ter que ir agora Porque eu tenho que decorar umas falas Ai, mãezinha, me ajuda Tá, eu te ajudo Filho, você já tá falando com os artistas? Sim, alguns Você encontrou o Luciano? Contrei O do nariz, o Hulk Sim Olha aqui, fala com ele Eu queria fazer que ele fizesse um lado oscilar aqui pra gente Tá, ele tava até olhando pra mim Mentira Eu vou te falar Olá, eu vou te falar Olá, eu vou te falar